Olá meus queridos guerreiros da quinta dimensão, que bom que vocês ouviram o chamado. Hoje nós vamos falar sobre a técnica de cura do mundo. Experimente a técnica de cura do mundo agora e veja a diferença que ela faz na sua vida espiritual, tanto imediatamente quanto como uma reação edificante nos dias seguintes. Não há nada tão edificante quanto começar o dia enviando energia de cura para o mundo. Isso ilumina seu dia e faz você se sentir bem por estar vivo. É assim, sente-se ereto, de preferência com as mãos apoiadas no colo, palmas voltadas para cima. Respire ritmada e uniformemente, feche os olhos e afaste-se dos seus pensamentos cotidianos, deixando sua atenção se concentrar na sua respiração. Sempre que notar seus pensamentos vagando, afaste-se pacificamente desses pensamentos que sempre podem ser tratados mais tarde e volte a se concentrar na sua respiração. Reconheça sua natureza espiritual. Saiba que você é um ser espiritual, vivendo em um mundo físico e peça a Deus ou ao Espírito Universal pela energia vital que você está prestes a usar. Dê gratidão ao Criador pela energia vital universal, por tudo que você ama em sua vida e pela existência em si. Essa conexão com a consciência superior amplificará seus esforços muitas vezes. Respire várias vezes. A cada inspiração, visualize a energia vital entrando em seu corpo, construindo uma luz branca vibrante dentro de você e carregando cada célula do seu ser com sua energia vivificante. Primeiro, visualize a mudança positiva que você quer trazer à existência no mundo. Mesmo que você esteja curando algo que você percebe como negativo, é importante focar, em vez disso, no resultado positivo desejado. Se você enviar energia para algo negativo, você amplificará o seu poder. Ao enviar energia condicionada para um resultado positivo, você torna essa forma de cura possível. Por exemplo, na sua mente, em vez de pensar em um mundo sofrendo com conflitos, visualize as pessoas do mundo em paz. Quando você pensa em paz mundial, qual é o primeiro símbolo que vem à sua mente? Uma multidão de crianças felizes? Uma pomba branca de paz alcançando o voo? Use esse símbolo, ou se imagens não vierem facilmente à mente, simplesmente use as palavras paz mundial, como foco para a sua intenção. No caso de uma guerra específica, envie inspiração, elevação e poder espiritual aos negociadores da paz. Eles é que são a chave para acabar com qualquer conflito em andamento, de uma forma que salve as pessoas de um momento e de um sofrimento indizível. No caso de uma pandemia de gripe, veja um mundo cheio de pessoas vibrantes e saudáveis, sorrindo e se movimentando, respirando livremente ao ar livre. Ou, em vez de ver a ignorância espiritual e o sofrimento que ela prolonga, visualize pessoas que estão se tornando iluminadas pela compreensão espiritual. Use a primeira imagem que vier à mente ou as palavras iluminação mundial. Ou, como outro exemplo, em vez de pessoas deslocadas e perturbadas por uma catástrofe recente, você poderia ver trabalhadores humanitários tendo sucesso em seus esforços para levar alívio e assistência médica a essas pessoas. Ou, usar as palavras, energia aos trabalhadores humanitários. Agora estamos prontos para usar o ciclo de inspiração-expiração para transmitir energia de cura para o propósito especificado. A cada inspiração, veja seus pulmões sendo preenchidos com a vibrante luz branca da energia vital universal. Com cada expiração, envie o poder desse amor e luz para a humanidade. Direcione-o como um feixe de luz branca brilhante do seu chakra cardíaco para o mundo, mantendo a intenção de cura. Você pode aumentar o efeito ainda mais enviando energia das palmas das suas mãos, bem como do seu coração. Faça isso como uma série de inspirações e expirações, pelo tempo que desejar. Depois relaxe e passe algum tempo no brilho de uma missão espiritual bem cumprida. Estes são os dias de ação e isso significa serviço aos outros. Melhor ainda, seu serviço aos outros também o ajuda em sua própria iluminação espiritual. Ação e reação são opostas e iguais. Cada vez que você envia sua luz para o mundo, você dá mais um passo em direção à sua própria iluminação. Agora um resumo da técnica de cura do mundo. Sente-se ereto com os olhos fechados. Faça uma conexão espiritual, uma que inclua gratidão pela vida. Tenha a intenção de curar o mundo visualizando o resultado positivo desejado. Inspire a energia vital a cada inspiração. E em cada inspiração, repita a sua intenção e envie um feixe de luz branca do seu coração para o seu destino pretendido. Continue por 20 minutos ou o máximo que puder. Você fará um bem enorme ao mundo. Bom, ficamos por aqui. Eu agradeço imensamente de coração a você que assistiu o vídeo até aqui. E não se esqueça do mais importante. Gratidão por vocês existirem. Namastê. Atenção Legenda Adriana Zanotto